Vamos trabalhar, vamos lutar juntos, vamos unir a nossa fé. Jesus disse, o que ligares na terra será ligado no céu. Você crê nisso? Então nós vamos ligar com você. Você pode ser negativista, você pode ser uma pessoa que está sempre para baixo, mas você vai ligar com a mão, você vai dar as mãos conosco e nós vamos mudar essa situação pela fé no nome do Senhor Jesus. Porque Deus é grande, Ele quer fazer coisas grandes na sua vida. Agora, nesse momento, você deve ter o seu copo com água preparado. Vamos falar com Deus em seu favor, em nome do Senhor Jesus. 18 horas, anoitece. Mais um dia de labor vai terminando. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Senhor Espírito Santo, o Senhor entende a dor, a preocupação deste pai de família que tem a sua esposa enferma, hospitalizada. Os seus filhos estão sempre doentes. Quando não é uma dor, é uma doença, uma infecção, uma bactéria. Algo que acaba ele gastando pouco que ganha com medicamentos, tratamentos, internamentos. Mas agora, esta pessoa decide apelar para a fé, usar a fé em ti. Pois a tua palavra é clara, que a luz do teu rosto, Jesus, a luz da tua face, que é o Espírito Santo, nos ilumina. E quando esta luz nos ilumina, a alma, o Espírito e o corpo humano é fortalecido, é purificado. E toda doença, toda dor, o vício, a depressão sai, sai e sai. Porque a tua mão chega ao nosso Espírito, a nossa alma, ao nosso corpo, para limpar, curar, libertar e perdoar. Levante o copo com água, meu abico. Pois eu declaro esta água consagrada como símbolo do Espírito de Deus, para a sua cura, para a sua libertação. Em o nome de Jesus, que ressuscitou dentre os mortos, beba e receba agora o toque do Altíssimo. Pois foi Ele que livrou você da morte, para que você o veja face a face, através do Espírito Santo. Participemos. Coloque as mãos sobre o seu peito, faça uma pressão e diga dor, fale depressão, diga vício, força do mal, ceia. Respire profundo, seja curado, meu abico. Seja livre aí agora de todo o mal que lhe oprimia, lhe perturbava, lhe enfermava. Espírito Santo, vem. Vem sobre todos que ouviram a tua palavra e entenderam que quem tem o teu Espírito, vence as tribulações, os problemas, as dificuldades. Quem tem o teu Espírito, não desanima em meio às tribulações, problemas, perseguições, injustiças que venhamos sofrer nesta vida, por praticarmos a justiça, o que é certo. Oh Deus, vivemos tempos difíceis, onde as pessoas que fazem o que é certo, são perseguidas, insultadas, ameaçadas, discriminadas. Nós da Universal temos sofrido isso. E quem faz o que é errado, o que é sujo, o que é perverso, são aplaudidos, são aprovados. Oh Pai, tenha compaixão. Abra o entendimento dos que estão perdidos, para que se voltem para ti e fiquem face a face contigo, por meio do teu Espírito. Busque pessoas assim, para estar conosco, neste domingo, no altar, recebendo o pão e o suco de uva que representam o teu corpo, para entrar em aliança contigo. Fale, meu amigo, fale com Deus, agradeça a Ele pelo livramento. Você que está no hospital, levante-se. Você que estava no presídio, triste, irritado, como um touro selvagem, preso em um curral, você agora é livre. Receba a paz. Você que estava em casa, pensando na morte, no seu carro, chorando, o Espírito Santo lhe envolve e lhe dá paz. Coloque a sua mão sobre esta bata. Você que não é batizado nas águas, você que vai se batizar neste domingo, após a reunião do encontro com o Espírito Santo. coloque a sua mão e diga, eu vou sepultar o meu passado, porque eu quero viver. Fale, em novidade de vida. A partir deste domingo, tudo se fará novo na minha vida. Guarde, meu Pai, a todos e abençoe a todos que oram conosco, inclusive os nossos inimigos. E todos que concordam, digo amém. E graças a Deus. Você recebeu milagres e livramentos, o batismo com o Espírito Santo, ou se fortaleceu na fé através dessa oração? Conte-nos sua experiência nos comentários e compartilhe essa oração com seus amigos e familiares. Conte-nos sua experiência nos comentários.